Glória a Deus Nós temos refletido muito Durante esses últimos Tempos Principalmente esses últimos meses Nesses últimos meses Acho que fevereiro pra cá Que tem se agravado muito Essa questão da Pandemia Aqui principalmente De pessoas que nós conhecemos Parece que Quando a morte está distante Quando as pessoas estão morrendo que você não conhece Não tem o mesmo impacto Quando as pessoas que você ama Começa a perder aquelas pessoas que você ama E na verdade É como a Como falamos Nós perdemos noite Querida da gente E temos perdido amigos Conhecidos E temos pessoas que estão na UTI E isso traz Uma angústia muito grande Segunda-feira Mesmo eu estava na casa de minha mãe Foi segunda Foi ontem Segunda-feira Eu estava na casa da minha mãe Que eu fui entupilar Era meu plantão E aí o que acontece Aí o Jorge já me mandou um zap Faleceu Aí quando eu fui ver Foi o nosso amigo Jack Artes Sim, sim E assim Era um parceiro da gente Um parceiro de trabalho Que fazia serviço Essa parte de arte De tal E tudo E fazia serviço Para a nossa loja E tudo E aquilo impactou Eu chorei Aquela momento Que o Jorge mandou Para a nossa E eu chorei Eu fiquei entristecido E você Quando começa a ter essas perdas Você começa a questionar As coisas a Deus É natural Não é questão de pecado Você questionar as coisas a Deus Quantos questionamentos Às vezes O questionamento traz Muitas vezes A clareza Das respostas Que a gente procura questionar Mas às vezes Só fica no questionamento E às vezes Esquecendo de procurar as respostas Na verdade E eu fiquei questionando a Deus Eu tenho sido questionando a Deus Quando as pessoas começaram A aparecer amigos E parentes da gente Eu comecei a questionar E eu Se passei Nesse momento De A fraqueza da fé Entendeu? Interessante isso Porque olha que eu tenho Esse último ano Eu tenho muito trabalhado Alguns estudos meus Eu coloco Na 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 Meu canal E eu coloco Alguns fundamentos da fé Que eu venho trabalhar Descima disso Porque Hoje O que a pessoa Precisa muito mais Da sua vida Não são bens Não é carreira Não é no seu bem É fé Fundamentação da fé Porque se você Não tiver hoje É fundamentação da fé Daquilo que você crê Em Deus Essas coisas que vão Estão chegando Sobre a humanidade A pessoa não vai ter Base para suportar A situação E eu fiquei Eu fraquejei Eu não falei nada Para ninguém Mas eu Fiquei muito chateado Com Deus Eu fiquei decepcionado Com Deus Mas é isso Que acontece Com as pessoas Que estão Indultadas A maioria delas Elas estão Indultadas E uma coisa Que elas procuram Principalmente De um cristão É perguntar A Deus Meu Deus Por que o seu Levou O meu amor O meu amado O meu ente querido Por que o seu Levou O meu parente Querido Por que o seu Levou O meu amigo A minha amiga Querida Quantos questionamentos Tem acontecido Milhões de pessoas Têm feito Essa mesma pergunta E eu comecei A questionar A Deus Sobre essas coisas E o seu Foi trazendo A luz Na minha mente A questão Da soberana Com seu pastor Falou A soberana Vontade De Deus Essa soberana Vontade De Deus Ela é Imperativa Sobre a vida Do ser humano E nós precisamos Saber que nós Aqui na terra Nós estamos De passagem E não somos Eternos Aqui na terra Nós somos Eternos A partir de que Quando morremos Interessante isso Você só é eterno Depois que você Morre Você vai A eternidade E aí eu vou Passar pra vocês Aqui um Um versículo Da bíblia Que está lá Em Lucas 23 Que é aquela Parte que Jesus Cristo visita O O Lázaro Que já está morto Está falecido Está lá em Lucas 23 E Lucas 23 João João Capítulo 11 Desculpa aqui João capítulo 11 Versículo 31 Que fala assim Vendo Pois Os judeus Que estavam Com ela Em casa E a consolava Que Maria Apressadamente Se levantara E saíra Seguiram Na dizendo Vai ao sepulcro Pra chorar E depois Maria Chegada Onde Jesus Estava E vendo Lançou-se Aos seus pés Dizendo Senhor Se tu Estivesses Aqui Meu irmão Não teria Jesus Jesus Pois Quando viu Chorar E também Chorando Os judeus Que com ela Combinham Moveu-se Muito Em espírito E perturbou-se E disse Onde O puseste Disseram-me Senhor Vem ver Aí o versículo 36 Jesus Chorou E o 36 Fala assim Disseram Pois Os judeus Vede Como O amado Nós Vemos Essa Parte Aqui Que Jesus Cristo Aqui No momento Que ele Soube Que o amigo Dele Lázaro Tinha Estava Passando mal Se você pegar A história Do capítulo 11 Que eles foram Avisar A Jesus Que o Lázaro Estava Doente Pra morrer E quando Jesus Soube Disso Já tinha Um dia E Jesus Passou Mais um dia Mais dois dias Depois voltou Pra Betânia Passou mais Um dia Viajando Quatro dias E Lázaro Já tinha morrido Quatro dias E quando A Maria Ela chega E vê Jesus Cristo A primeira coisa Que ele fala Ela fala Se você Não estivesse aqui Se você Estivesse aqui Meu irmão Não teria E não é Esses questionamentos Que muitas Das vezes Nós falamos Com Deus Meu Deus Se o Senhor Tivesse Feito Aqui Um milagre Meu irmão Estaria vivo Agora Se meu parente Tivesse Se o Senhor Tivesse Deslumado Do meu parente Aqui O Senhor Tinha Ressuscitado Ele Trazido Ele De volta Quantos Quantos questionamentos Nós temos Quantos lutos Do luto Da própria Morte Da fé Estamos vendo As pessoas Enterrando Deus Porque nós Esquecemos também Da vontade De Deus A vontade De Deus É soberana Sobre nossas Vidas E nós Sabemos Que muitas Das pessoas Que estão Indo Para a eternidade É o Senhor Que escolheu Veja só Aqui Jesus Chorou Jesus Trouxe ali Uma sensibilidade Que era Ele quis Naquele momento Ali Ele quis Se compadecer Daquele luto Ele Lutou E lutou Naquele momento Saiba Que Jesus Ele se Importa Jesus Ele não está Alheio A situação Que você Está passando Jesus Não está Jesus Não está De costa Como você Acha que Jesus Está ali Muitas pessoas Têm morrido No mundo E o Senhor Tem dado A oportunidade A elas Eu no meu coração Eu fazendo Análise Sobre essa situação Falei Olha Muitos Muitas Pessoas Elas No leito De morte Tem Tem recebido A oportunidade De se entregar Ao Senhor Naquele exato momento Eu creio nisso Porque as pessoas Foram Muitas pessoas Foram evangelizadas Muitas pessoas O evangelho Está aí A porta Está nas televisões Está nos vídeos Está nas internet Está em tudo Que é canto E dificilmente Uma pessoa Jamais deixou De ouvir O evangelho E eu vou te dizer Uma coisa Quantas dessas pessoas Que o Senhor Levou Durante esse momento Porque Existe Uma Degradação Uma doença Gradual Que a pessoa Fica internada E ela começa A piorar Aos poucos E naquele momento Que eu estou No leito ali Quantas dessas pessoas Eu creio Que o Senhor Preparou o coração Dela Para a eternidade Eu creio nisso Se nós Vemos aqui Por exemplo Em Lucas 23 Vejo Que o ladrão Quando estava lá Junto com Jesus Cristo Na crucificação E ele falou assim Mestre Isso aqui Está em Lucas 23 É 41 E nós Na verdade Porque recebemos O que Os nossos feitos Mereciam Mas este Não fez mais nenhum Disse a Jesus Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No paraíso E disse Jesus Em verdade Digo Que o dinheiro Estarás Com Olha só Nos últimos minutos Nos últimos instantes Porque a Bíblia Deixou Resistir Isso Para nós Sabermos que Nos últimos instantes De qualquer vida Deus pode fazer A obra Muitas das vezes Ele está questionando Meu Deus Meu familiar Meu parente Não teve tempo De aceitar a ti De entregar a sua vida Quem sabe Naquele momento Do leito dele Deus colocou Um pensamento Um pensamento Das coisas De Deus Eu estava me lembrando Só para quebrar um pouco Aqui Uma vez Eu era Sufista Aposentado Uma vez Eu estava pegando onda Olha só Isso aqui é interessante Eu estava jogando Eu me senti E eu pegando onda A onda Estava grande Estava no fundo Do mar E aí eu tomei uma queda E a prancha Soltou do meu pé E me deu uma câimbra Na batata Olha só E aí eu comecei a afundar Eu comecei a me afogar Foi terrível Esse momento Essa foi uma experiência terrível E naquele momento Meu irmão Olha só Em questão de segundos Eu comecei a pedir perdão Pelos meus pecados Eu pedi misericórdia A Deus E aí eu comecei a Olha só que interessante isso E em questão de segundos Eu estava me afogando ali Eu comecei a pensar Nas coisas erradas Eu comecei a pedir perdão Pelos pecados Eu acho que eu ia morrer Naquele momento Já tinha morrido Eu comecei a pedir perdão Pelos pecados E aí graças a Deus Um colega que me pegou Me ajudou com a prancha E aí eu consegui me salvar Mas isso ficou gravado Na minha mente Nos últimos momentos Ninguém sabe O que está na mente Do ser humano Com Deus Só Deus e Ele E Deus Ele tem um propósito Deus tem um propósito Na vida Aquelas pessoas A nossa vida aqui Nós não sabemos Meus queridos A hora que nós iremos Independente de pandemia Ou não Não sabemos Não sabemos Está na mão do Senhor Como está escrito aqui No Salmo 116 Preciosa é A vista do Senhor A morte dos sonhos Ah, meu Deus Vou fazer uma pergunta Para você Deus me guarde Que você esteja Nesse momento Assim E o Senhor Lhe apresentar Por exemplo O paraíso E o Senhor No momento Ali Você está Ali Deus me guarde Deus lhe apresentar O reino dele A eternidade E ele te fazer Uma pergunta Se você quer ficar Voltado à terra Ou quer ir Para o reino de Deus Você deslumbra O reino de Deus Vou te fazer Uma pergunta Quem estiver lá Vai querer voltar Para a terra Não vai Deus tem o melhor Para toda um de nós E as pessoas Que deixam Deus Escolheu Para trazer De volta Para a eternidade Para estar com ele Essas pessoas Estão Nos braços Do Senhor Dadas Eternamente Pelo Senhor Acabou o sofrimento O sofrimento Do ser humano Acabou A partir de agora A eternidade Com o Senhor É isso Que nos traz Um alento Voltando Para aqui Para a palavra De De Lucas Que Jesus Cristo Estava linda Com Lázaro E Jesus Cristo Chorou Eu cá comigo Pensando Por que Jesus chorou Talvez tenha sido Por causa Que ele Se entristeceu Mas será Porque Lázaro Era um amigo De Jesus Cristo E Jesus Cristo Atrasou A sua Hora Mas por que Jesus Cristo Chorou Eu pensando Muitas vezes Eu procuro pensar Um pouco Diferente Das coisas E aí Veio comigo Olha só Lázaro Já tinha Quatro dias Nossa mentalidade Nosso pensamento Como servo Do Senhor Lázaro Estava onde? Quatro dias Já estava No reino Estava no seio Do Abraão Como os judeus falavam Estavam junto Com o Pai Olha só Jesus Cristo Será que Jesus Cristo Não chorou Porque tinha Que trazer Lázaro de volta Quão difícil É trazer Uma pessoa Que já está lá Gozando Na eternidade Com o Senhor E trazer Lázaro de volta Porque Na verdade O luto É para aqueles Que ficam Mas aquele Que vai Com o Senhor É um galardão E se E Jesus Cristo Naquele momento Será que ele chorou Porque teve Que trazer Lázaro de volta Que já estava Com o corpo dele E o Espírito Teve glorificado E trazer de volta Lázaro De volta Para a terra Será que Lázaro Depois Não falou Mas Jesus Que você mandou Se trazer de volta E ela estava Tão bom lá Porque nós Se emocionamos Nós temos A certeza Nós temos A certeza Da salvação Aquele que Crê no Senhor Jesus Cristo Tem a certeza De salvação E sabe O que nos Conforta É que Quando nossos Entes queridos Eles vão Para a eternidade Estarão Debaixo Da potente Mundo de Deus Deus Ele não se agrada Com a Com a morte do ímpio Como está lá Ezequiel Que fala assim Tenho eu Algum prazer Na morte do ímpio Do Senhor Não desejo Antes Que se converta Dos seus caminhos E fim Porque Deus Ele não tem prazer Na morte do ímpio Deus quer Que a pessoa Se converta Então Nessa época De pandemia É uma época De nós Aproveitarmos O momento Desses lutos E proclamar A salvação Nosso Senhor Porque muito Da gente Tem cantado Aquela música Se Deus quiser Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus É isso? Nós estamos cantando Estávamos cantando Tudo isso Se tudo der certo Ele é Deus E se não der Continua sendo Deus Nós sabemos Nós sabemos Que esse Esse momento De luto Nós precisamos Agarrar Nossa fé E saber Que as pessoas Que o Senhor Deixou Levar Pra eternidade Esteja Esteja com Ele Que você Que você Não fique mais Entristecido Com esse Momento Que o Senhor Vai acalmando O seu coração Vai trazendo Ânimo Porque o Senhor Ele se importa Não diga Que o Senhor Não se importa Porque Ele se importa Com cada um De nós Ele tem dado A cada um De nós A força Para suportar Quantas das vezes Nós oramos Assim ó Como está lá No No Pai Nosso O Mateus Seja feita A tua vontade Aqui na terra Como no céu É uma das orações Mais oradas Mais Mais falada E esse momento É o momento Que você entregar O Senhor Seja feita É difícil Não é fácil Mas temos Que acreditar Na soberana Vontade De Deus Ele tem o melhor Para todas as coisas A morte Não é o fim De todas as coisas Porque a eternidade Com Deus Ela é para sempre Que Deus possa Colocar no seu coração Essa segurança Que os seus entes Queridos Possam estar Com o Senhor Que o Senhor O Senhor possa Também guardar Os nossos familiares E jamais perdermos A nossa fé Porque Deus Ele é poderoso Ele é poderoso Tanto para Nos guardar E tanto também Para nos levar É uma questão De fé E segurança Naquilo que nós Jamais perdemos Essa fé Essa é uma mensagem Que ele dá Para os queridos Que às vezes Nós estamos Inlutados E começamos A questionar O Senhor Não se esqueça Que Deus Ele sabe Todas as coisas Com a própria palavra Em Romanos Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles Aqueles que amam Que o Senhor possa abençoar A sua vida Nessa noite Que o Senhor Traga um Renovo Uma restauração Que o Senhor Traga sobre a sua vida Aquela área Que ele volta Porque Céus e terra Mas a palavra Do Senhor Ela permanece Para sempre Nessas coisas Amém queridos Que Deus possa Abençoar a vida De cada um De vocês Trazendo Um regozijo Que se apresenta Do Senhor E saiba Que o Senhor Se curta Assim como Jesus Cristo Chorou naquele momento Quantas vezes Ele tem chorado Ele tem chorado Conosco Talvez você não perceba Mas no momento Que você está Debruçado Alguém chorando Ele está Do teu lado Colhendo As suas lágrimas E chorando também As suas lágrimas Amém queridos Deus abençoe Amém queridos